Que obra pode se guardar, aquela sobre a cruz? Que morte, fome e vida, se não há de Jesus? Meu amor, meu amor, óbvio, 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 óbvio. Que o pagaste é meu pecado, meu mal, que fizeste feliz o meu ver. O nome da minha transcrição foi eu, Jesus, o rei. A tua imigrita compaixão jamais esquecerei. Teu amor, teu amor, óbvio, 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 Entregarei, serei seu servidor Teu amor, teu amor, teu amor Ó, porque eu tive não Só amor é que eu posso entender Entendei, tu pagaste a mesa Meu pecado, meu mal Que fizeste feliz o meu emprego Teu amor, teu amor, teu amor Ó, porque eu tive não Só amor é que eu posso entender Tu pagaste a mesa Meu pecado, meu mal Que fizeste feliz o meu emprego